Fala, torcedores do Ceará Sporting Clube! Bem-vindos ao canal Notícias do Ceará Sporting, onde vocês encontram todas as informações sobre o nosso amado vovô. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor, deixem o like neste vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações para receberem mais conteúdos incríveis sobre o nosso time. Vocês vão adorar! Hoje, tenho uma notícia surpreendente para compartilhar com vocês. Mas antes, vamos criar um pouco de suspense. Algumas especulações surgiram sobre uma possível troca envolvendo nosso atacante Eric na negociação da vinda do lateral-direito Areruela. Será que isso é verdade? Será que o Eric estaria sendo usado como moeda de troca? 1. É um mistério O presidente do Ceará, João Paulo Silva, falou em entrevista que foi enfático ao afirmar que nunca foi mencionada a qualquer troca envolvendo o camisa 11 do vovô. Segundo o dirigente, a negociação do Areruela não tem nada a ver com Eric, ninguém falou nada sobre isso. É um verdadeiro suspense, não é mesmo? Mas, na verdade, a intenção da diretoria alvinegra é renovar com o nosso ponta-direita. O contrato do Eric com o Ceará termina no final de 2023, e a diretoria está negociando a renovação com o staff do jogador. A oferta será robusta, visando um vínculo longo, de pelo menos mais dois anos. E, acreditem, o Eric também já manifestou internamente o desejo de permanecer no alvinegro. Será que teremos uma novidade em breve? A situação é um pouco urgente, já que a partir de julho o Eric poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, a diretoria do vovô está trabalhando para fechar o negócio o mais rápido possível. E, claro, não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários, dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo exclusivo. Fiquem ligados para mais informações sobre o nosso vovô aqui no canal Notícias do Ceará Esporte. Conto com a presença de vocês! Até a próxima!